Quem deixa Itaucara sempre volta, quem visita fica ou vai voltar. Terra que acolhe, há quem não escolhe, gente hospitaleira igual não há. Princesinha do Paraíba, pita pedra, ó cara nosso lar, ao recordar o passado. Quanta saudade nos dá, nas praças, piscina, a ponte, no horizonte, o sol de verão. O dia termina, a lua ilumina, o passeio no caramanchão. A ponte, o rio Paraíba, das águas de outrora, dos banhos de então. As ilhas, serra da Bolívia, recanto da saudade, pinhelão. Mesmo distante, não esqueço, o endereço me faz recordar. O Itacine, o Cine Avenida, Cinemascope, já vai começar. Itaucara, meu berço, meu sono profundo, meu mundo, minha inspiração. Terra que acolhe, há quem não escolhe, me vem a saudade então. O dia termina, o dia termina, a lua ilumina, o passeio no caramanchão. A ponte, o rio Paraíba, das águas de outrora, dos banhos de então. As ilhas, serra da Bolívia, recanto da saudade, pinhelão. As ilhas, serra da Bolívia, recanto da saudade, pinhelão.